Nós mostramos aqui no Tambaú da Gente a história da Dona Boneca. Foi uma reportagem especial. Eu fiz questão de ir lá pra conhecer a Dona Boneca e mostrar aqui no dia em que eu fiz um ano apresentando o programa. Gente, essa é uma história que pra mim é fantástica. Uma história de amor e dedicação. Uma mulher que vem transformando a vida de várias crianças numa comunidade bem sofrida aqui na capital. A comunidade do Iraque, que fica em Mangabeira. E mesmo precisando de muito, porque ela mora num barraco, literalmente num barraco, ela oferece tudo que ela tem pra essas crianças. Um projeto que começou pequeno e que aos poucos foi ganhando força com a ajuda de voluntários e mesmo, mesmo a Dona Boneca sem saber ler, mas ela tem um entendimento. O entendimento de que o caminho para a mudança é através da educação, é através da escola, é através da informação. Pois bem, a história da Dona Boneca agora vai ser contada para todo o Brasil. Tô arrepiada, ó. Nesse domingo, o programa da Eliana, que é do SBT, da TV Tambaú, vai contar a história da Dona Boneca. E hoje, ela, que também atende pelo nome de Adeilza da Silva, vai vir aqui no estúdio para falar comigo. Ela que já esteve lá em São Paulo e vai contar um pedacinho dessa experiência. A Dona Boneca tá vindo pra cá, tá entrando aqui no estúdio, mas antes dela chegar, vamos ver a mensagem, a chamada do programa, que a Eliana gravou e mandou pra nós. Domingo! Eu quero contar uma história inspiradora sobre uma mulher, gente, que faz nosso coração transbordar de amor. Logo quando eu cheguei aqui, era muita criança na rua. Por isso que eu inventei essa escolinha. Eu quero conhecer agora essa mulher incrível! Chegar onde ele chegou, ele ultrapassou grandes barreiras. Eu tô falando de Projota. E a Dona Boneca já tá aqui comigo no estúdio. Chega pra cá, mulher! Ela que, de entrevistada, assim, passou rapidamente pra amiga, né? Pra fazer, de tanta admiração. Eu sabia que a gente ia se reencontrar logo. Chega pra cá, pra o público te ver. Eu sabia que a gente ia se reencontrar logo, viu, Dona Boneca? Eu sabia que a sua história iria ganhar esse país, iria ganhar o mundo, porque realmente é um exemplo. Quando eu estive lá na sua casa, foi um primeiro momento. E vai ter vários outros dias pra você ir, né? Porque você, né, tá convidada, né, pra almoçar, mateia boneca, ou lanchar, alguma coisa, né? Ela tá sempre com as portas e com o coração aberto, viu? Ela é aquela pessoa que a pessoa chega na casa dela e já chega sem querer sair. Porque é amor demais. Olha, olha aqui pra câmera 3, que é a do meu cinegrafista ali, Everton. Ele que também é muito carinhoso. E aí, Dona Boneca, eu fiquei sabendo que a Eliana... Esteve lá. Sabeu, soube da sua história. Soube da minha história, né? Ficou encantada. Graças a vocês, né, que tiveram lá. Agora, não conte nada, não. Não, não posso, não. No conte a gente vai fazer um suspense pra todo mundo assistir o programa da Eliana no domingo. É, no domingo. E ela mandou uma mensagem pra gente. Bora ver? Olha aqui pro telão. A mensagem da Eliana. Oi, Karine! Olá, meus queridos paraibanos que estão acompanhando o Tambaú da gente. Nesse domingo, vamos mostrar uma matéria muito bacana que fizemos aí na Paraíba contando um pouco da história da Tia Boneca. Uma mulher de garra que faz um trabalho lindo ajudando crianças carentes da região aí. Um verdadeiro exemplo pra todos nós. A matéria tá incrível, emocionante. Então, eu quero convidar todos vocês pra assistirem ao programa Eliana desse domingo a partir das 3 da tarde, tá bom? Aqui na TV Tambaú. Beijo, beijo! Até domingo! Tchau, gente! Eita, dona boneca! Eu já tô ansiosa, desde agora. Agora me diga uma coisa. Eu sei que a senhora mora numa casa muito simples, muito humilde. É num barraco mesmo. É, isso é. A escola das crianças, minha gente, é de alvenaria. Mas a casa da dona boneca é um barraco. E aí, andou de avião. Menina, andei de avião. Menina... Ficou em hotel confortável. Menina, muito chique lá. Fui muito bem atendida, né? Graças a Deus. Eu fui pra feira de São Paulo, né? Não posso contar mais nada, gente. Sinto muito. Foi um sonho. É um segredo. É um sonho. E aí o Brasil todo agora vai conhecer a dona boneca. Inclusive, eu tenho mais uma surpresa. Chega pra cá, dona boneca. Porque o repórter que esteve na sua casa, o Rick Teixeira... É Chiquinho. É também. Ele apareceu. É esse, é esse menino. Ele, ele é Rick Teixeira. Meu diretor tá dizendo que o nome dele é Rick Teixeira. Você já botou um apelido nele, foi? Não, foi porque ele chegou... Chegou muita gente. Como se virino. Ele chegou lá como se virino, foi? Se virino, foi. Mas olha só, o Rick Teixeira, ele que vai ajudar a mostrar essa história linda da senhora pra todo o Brasil. É isso mesmo, ele é um amor. É um amor? É um amor. Esteve direitinho na Paraíba? Menino, show de bola esse homem. E aí, Rick, como foi pra você conhecer essa história? Pra mim, como repórter, eu que estive na casa da dona boneca, foi uma das histórias mais lindas que eu pude contar. E pra você? Oi, Rick. Olha só, a gente tá com uma conexão ruim, infelizmente, com o Rick Teixeira. Infelizmente, não vou conseguir ouvi-lo pelo andar da hora. Da hora. Mas, dona boneca, quero lhe dizer que eu tô muito feliz em recebê-lo aqui mais uma vez, em saber que a sua história vai ser contada pra todo o Brasil e que vai servir de inspiração. Olha só, o Rick voltou, voltou. Fala aí, Rick, da sua emoção de contar essa história. Oi, oi, carinho. Oi, tia boneca. Saudade. Oi, eu também tô morrendo de saudade de você. Um beijo. Que coisa linda. Carinho, foi um prazer com a sua história, né? Na verdade, a gente assistiu o que você fez aí na TV Tambaú e a gente simplesmente se impressionou com a história dessa mulher guerreira que tanto faz por essas crianças, que tanto faz pela sua comunidade. Então, a gente levou essa história pra nossa produção. Toda a produção, inclusive a apresentadora Eliana, gostou muito, né? E daí não tinha jeito, a gente tinha que ir pra Paraíba pra dar a história pro programa Eliana. É claro que a gente fez tudo em segredo, né? Mas pra no final dar tudo certo, a gente conseguir dar a história pra todo o Brasil no programa Eliana. Rick, muito obrigada por participar hoje aqui do Tambaú da Gente. Tô ansiosa demais pra ver a sua reportagem. E volte sempre a Paraíba pra contar boas histórias. Ele vai voltar sim. Nós temos boas histórias aqui, viu? Muito obrigada. Um beijo, viu? Outro. E fica assim, né? Combinado. No domingo, 3 horas da tarde, no programa da Eliana, aqui na TV Tambaú, SBT. Todo mundo assistindo de camarote mais uma vez a história dessa mulher. E a tia boneca. Então, assim, eu queria mandar um abraço, né? Pra minha comunidade. Se Deus quiser, né? Tá tendo essas forças muito, muito. Só coisas boas. E ainda vai acontecer mais. Se Deus quiser, muitas coisas boas dentro das comunidades. Porque as comunidades, né? Sei que é ocupações, é arculpações. Mas só que assim, a gente merece ter dignidade, né? Dona Boneca, vem muita coisa boa por aí. Eu não tenho dúvida disso. Porque a senhora planta o bem e colhe o bem. Fica aqui comigo que eu vou chamar o intervalo. E na volta tem ainda mais tambaú da gente. Tá certo.